Sexto capítulo, o Sassu Tajam Sada, na base da Rácia. O Bakhtivinotak explica como o Sada que vai cantar no santo nome, pouco a pouco. E vários tipos de bavos surgem no coração dele. Quanto mais a gente... Quanto mais a gente fica limpo para os Anábitas, mais a gente vai obter a realização do Senhor Supremo. Não pode dizer, o Bakhtivinotak explica de forma muito bonita. Como que um Sada que é cantando o santo nome, pouco a pouco? E também andando nesse local de passatempos transcendentais do Senhor Supremo. Ou seja, vrendava, né? Como um louco. Como um louco. Às vezes cantando os santos nomes com as mãos para cima. Às vezes rolando no chão. Às vezes, porque ele está... Obtendo a realização espiritual do Senhor Supremo, é um fluxo de lágrimas rolando os seus olhos. E com muita humildade... Ele ora ao Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a gente vai conversar com o Senhor. Então, primeiro a gente descreveu como... Muitas sampradais dos babadins. Sarradins, saquebakes, várias apas sampradais. Para poder atrair as pessoas. Com vários tipos de coisas artificiais. Ou seja, para três pessoas, essas pessoas dessas sampradais choram. Mas tudo é artificial. Como se fosse sintoma de êxtase. Você já deve ter visto. Que nem no cinema. Na televisão. As pessoas que estão interpretando um papel. Elas também choram. Mas não é de verdade essas lágrimas. É só para atrair as pessoas. Elas choram por cinco ou dez minutos. São lágrimas artificiais. Por causa do papel que elas estão fazendo. Depois disso. Quando a apresentação, a encenação acaba. Da mesma forma, tem gente nesse mundo que está como se fosse encenando. Na verdade, é uma ofensa. Essa encenação. Então, sada que a hora, às vezes, é o senhor. Então, sada que a hora, às vezes, é o senhor. O bagulho está no 2.3.24. O bagulho está no 2.3.24. Segundo canto, terceiro capítulo, verso 24. Quando o sada que faz arinama-sankirtana, os pelos do corpo do sada que ficam arrepiados. Lágrimas de felicidade fluem de seus olhos. Mas o coração de uma pessoa que não sente esses sada do Icabavas, essas transformações, sada do Icabavas, não surgem. Na verdade, não é um coração, mas sim um raio duro. Ou seja, quem não experimenta esses sintomas de êxtase ao cantar o santo nome, não tem um coração, mas sim um raio duro no lugar. Porque eu já sei que quando a gente canta o santo nome, a pessoa chora em minha aventurança. E fica muito feliz. Começa a dançar. Às vezes, fica assim, rindo muito. Às vezes, rola no chão. Os astasatagvikara surgem, né? Arrepio, lágrimas, tremor. Mas é o que você está dizendo? Ó pra burra. Eu canto o seu santo nome. Eu estou cantando o seu santo nome. Mas o meu coração não está derretendo. Ou seja, o que isso significa? Que o meu coração está poluído com ofensa. Ou meu coração é duro como uma pedra. Porque ao cantar o santo nome do Senhor, o coração deveria se derreter. Mas o coração não se derrete. Uma pessoa não chora, não tem fluxo de lágrimas dos olhos. Ou seja, não chora. Então, se isso acontece, se você canto o santo nome e não chora, e não tem êxtase, você deve entender que você fez ofensa em algum momento. Por exemplo, está colocando... Então, está entrando água no tanque de água. Por exemplo, uma máquina bombeia a água para o tanque. Mas o tanque de água não está enchendo, tipo a caixa d'água. Então, significa o quê? Que deve ter algum buraco nessa caixa d'água, nesse tanque. Então, da mesma forma, a gente canta o santo nome. Mas o resultado de cantar, que é o coração se derreter, não está acontecendo. Porque quando o coração se derrete, naturalmente surge um fluxo de lágrimas dos olhos. Então, se você não vê esses sintomas, a gente deve compreender que temos ofensas. Como é que teve meu otakura, gente? Ao cantar o santo nome, a gente deve ficar arrepiado com lágrimas e tremor. Mas nada aconteceu comigo. Ou seja... Minha vida foi inútil. Mesmo se alguém esteja cantando o santo nome por muito tempo, mas o seu coração não se derreteu, é certo que essa pessoa é um nama parade. É ofensura ao santo nome. Perdão, o santo nome é todo poderoso. Sara, vou achar que tem mão. Mas quem tem o coração duro como pedra, não experimenta resultado imediato ao cantar o santo nome. Criticar sados ou cometer outras ofensas obstrui essa transformação que deveria acontecer no coração pelo cantar o santo nome. Se essa obstrução for simples ou ordinária, por você continuar cantando o santo nome... Se a sua obstrução é ordinária ou simples, você vai cantar não abassa a aparência do santo nome. Se a obstrução for muito profunda, então vai ser não uma parada. Em outras palavras, pelas ofensas cometidas aos pés de lotos de grandes personalidades, o coração fica duro como o ferro. Então, existem vários tipos de devotos, viu? Tam, Madian, Mecanista. Então, os níveis de Vaisnavas. Então, dependendo de qual tipo de devoto você cometeu ofensa, comparativamente, o seu coração vai ficar pedra, vai ficar duro proporcionalmente. Ou seja, quanto maior... Se você comete ofensa a um canista de cária, o resultado vai ser menor. Se você comete uma ofensa a um Madema de cária, o resultado é um pouco pior. E se você comete uma ofensa a um Toma de cária, aí o resultado é muito forte. Ou seja, seu coração vai ficar muito duro mesmo. Então, a gente tem que dar os seus peitos aos Vaisnavas de acordo. Então, a gente tem que honrar o Vaisnava de acordo com o nível dele. Respeitar de acordo. Então, Muri e Mishri. Sabe o que é Murmura? É aquele arroz... Tipo um arroz inflado. Que é tipo um snack. Sabe aquele que não é arroz cozido? Você sabe, né? Se você não pode achar que isso é um lugar igual, você não deve ir em um lugar assim. Então, se você não pode achar que esse Muri e Mishri é igual em todo lugar. Essa açúcar com esse arroz. Aí a história daquele guru do discípulo. Que o guru... Era bem gordo e o discípulo era bem magrinho. Qual o seu nome? Maravinda. Nome bonito. Então, tinha um guru, um discípulo. Eles estavam viajando e pararam numa vila. Então, o guru falou, ó... A gente passou o dia interviajando, não comeu nada. Então, faz o seguinte. Toma um dinheiro. Vai no mercado. Dá aqui dessa vila e compra alguma coisa de comer. O discípulo falou, tá bom, agora eu devo, eu vou. Então, no mercado estava escrito, ó... Tudo é uma rupia. Você pode levar o que você quiser. Por esse valor. A discípula viu. Ah, quanto é isso, uma rupia? Tudo é uma rupia aqui nesse mercado. E esses doces, quanto é? Uma rupia. O ponir? Uma rupia, tudo aqui é uma rupia. Vocês conhecem a origem desse provérbio? Então, fala, então. Tá, mas o discípulo não conhecia. Então, ele voltou correndo, assim, para o guru. Falou, guru deva? Aqui é um lugar muito legal, muito bom. Aqui, tudo que a gente for comprar, vale o mesmo preço. Uma rupia. Tudo por uma rupia. Gurudeva disse, isso aqui não é bom não. Vamos embora agora daqui. Faz sua mala e vamos embora. Como assim, não, guru deva aqui? Tudo é bem barato, guru deva. Uma rupia é tudo. Pani, tudo você compra por uma rupia. Mas o guru falou, ó, ouça, o Tato assidando. Um lugar onde não tem discriminação, tudo é igual. Você deve entender que tem alguma coisa errada aí. É melhor a gente ir embora daqui agora. Vamos para outro lugar. Mas o discípulo falou, o guru deva. Você sempre consegue muitas coisas, por cima. Você é o guru, né, afinal. Todos dão tudo para você. E você come tranquilamente. Mas eu sou discípulo. Não consigo nem comida direito. Até mesmo o seu remanente é difícil. Porque também o seu remanente, depois também tem que dividir para os outros discípulos que pedem também. O guru deva, eu não vou embora daqui, não. Porque aqui tudo é muito barato, guru deva. Aqui eu posso comprar muito paneiro, todo dia, por uma rupia. Já comeram muri? Não tem graça, né? Tem um tantão de muri. Quando você bota um pouquinho d'água, ele fica bem pequeno o volume depois. Ele falou, vou ficar aqui, guru deva. Vou todo dia comer paneiro. Imagina, que barato. Com uma roupa eu consigo comprar tudo. O guru deva disse, não, discípulo. Não fiquemos aqui. Onde não tem distinção, não tem discriminação. Mas o discípulo falou, não, eu quero ir embora daqui, guru deva. Então o guru falou, tá bom, se não quer seguir, o que eu posso fazer? Tá, se aconteceu alguma coisa ruim, se lembre de mim. Tá, que eu posso falar mais. Então se o discípulo não quer seguir o que o guru está dizendo, o que o guru pode fazer? O guru sabe de tudo? Falou, tá, ele não quer ouvir. Então o guru foi embora. Olha, o discípulo ficou muito feliz. Ai, todo dia eu vou comer paneiro. Todo dia eu vou comer paneiro. Paneiro. Quem vai querer ficar comendo a sua mure, né? Mas de comer tanto paneiro, ele ficou muito gordo. Ficou muito gordo. Ficou bem gordo. E de acordo com, aconteceu uma coisa, uma coisa, foi que um ladrão roubou tesouros do rei. E aí o ladrão fugiu com coisas do rei, mas a polícia foi meio que fugindo atrás dele. Então as seguranças falaram pro rei, ó, veio um ladrão. Mas a gente não conseguiu, não conseguiu prender o ladrão. Mas aí o rei falou, tá, como que era esse ladrão? Vocês viram? Sim. Ele era bem gordo. Quão gordo? Muito, muito gordo. Tipo, totalmente obeso. O rei falou, tá bom, então faz o seguinte. Busquem na cidade aqui a pessoa mais gorda de todas. Aí os policiais foram buscar e acabaram encontrando aquele discípulo que ele comeu muito paneiro e ficou com o corpo bem grande. Então, vamos, vamos. O que aconteceu? O discípulo chorando. Vamos embora, cala a boca. Aí bateram nele. Trouxeram até o rei e o rei falou assim Seu idiota. Você roubou meu dinheiro. Roubou o dinheiro. Ah, eu sou sado. Que sado o quê? Você não é sado nada. Você é um gordo assado. De manhã fica cantando Ram Nam, o nome de Rama e a noite roubando. Os policiais viram que você roubou o dinheiro aqui do tesouro do rei. Do tesouro real. Não roubei nada. Como não? Eu sou um sado. Eu não roubei nada. Que sado o quê? Gordo assado? Fica só cantando o nome de Rama e de noite roubando, né? Não é rama, não é? Não quero ver. Oi. Deixa eu ver. Então, o santo falou. Ele foi pego. Ele é o homem mais gordo e tem que ser punido. Bota ele em cima da... para ser empalado. Aí ele começou a chorar desesperado, discípulo. Por favor, me perdoe, Marad. O quê? Que perdoar o quê? Fala o seu último desejo. O rei falou. A gente vai te empalar como punição. Eu queria ter o darte do meu Gurudeva antes de morrer. Cadê seu Gurudeva? Numa outra vila aqui perto. Então, o rei mandou chamarem Gurudeva na outra vila. Gurudeva veio. Então, primeiro que o discípulo nem... O guru nem reconheceu o discípulo. Que é o discípulo. Quantos quilos você tem? 20 quilos. 25. 50 quilos? Você pesa? Então, e agora? 150 quilos, discípulo. Então, o discípulo começou a chorar. Aí, o discípulo contou tudo. Aí, o guru falou. Viu? Não te falei? Onde tudo é igual? Tudo é igual, né? Você não deve ficar num lugar desse. Você não ouviu o que eu falei? Você não ouviu o que eu falei? Aí, o discípulo falou. Gurudeva, me ajuda a me salvar. Eu faço o que o senhor mandar. Então, o guru falou assim para o rei. Maharaj, deixa que eu quero sentar nessa... Deixa eu quero ser empalado. Aí, o discípulo ficava. Não, o guru deu. Eu que quero ser empalado. O guru e o discípulo começaram a brigar um com o outro. Eu vou ser empalado. O guru falou. Maharaj, rei, eu vou sentar. Aí, o discípulo falou. Não, Maharaj, eu que vou sentar. Eu que vou ser empalado. Aí, o rei falou. Nossa, como que eles estão lutando? Brigando para morrer? Aí, o rei falou. Você é um sado. Por que você quer ser empalado? Você não roubou nada? Esse seu discípulo, esse gordo sado. Ele que roubou. Ele que tem que ser empalado. Aí, o guru falou. Maharaj, escute. É porque tem agora uma constelação aos pessoas no céu. Muito especial. Especialmente quando essa flecha foi feita. Foi moldada. Eu falei flecha? Nossa, estou falando flecha desde o início de formar a lança. Obrigada. Então, quando essa lança foi feita. Quando essa lança foi feita. Desculpa se eu falei flecha. Desde o início da história é uma lança. Ser empalado na lança. Então, o guru falou. Ah, quando essa lança foi feita. Foi um momento muito auspicioso. Quem foi empalado vai direto para a sua área. E o guru falou. Bom, eu acho que eu já estou. Já fiz badina, mas... Quero adiantar a minha morte para já ir direto para a sua área. Aí, o discípulo está falando. Não, guru deva. O senhor fez badina e sada. Eu nunca fiz. Eu não cheguei a fazer. Então, você já vai para a sua área. Já vai obter um bom destino. Eu quero sentar para eu poder ir. Aí, o guru e o discípulo ficaram brigando para sentar na lança. Aí, o discípulo falou. Guru deva. Deixa eu ir antes do senhor lá. Porque é preparar o assento para quando o senhor for para lá, guru deva. Para lá, para os outros planos. Eu tenho que botar um assento para o senhor. Para quando o senhor chegar lá, já está pronto. Então, assim, eles ficavam brigando. Quem que tinha que sentar na lança? Você vai ser empalado. O rei ficou só vendo aquilo. Que isso? Não, mas aí o guru disse. É porque quem foi empalado hoje. Quem foi empalado hoje. Vai direto para as fargas. Então, o rei falou. Então, por que eu que não sento, então? Então, o rei falou para o segurança. Tira esses dois daqui. Eu vou ser empalado e sentar na lança. Então, o próprio rei sentou na lança. Foi empalado. Niguro e o discípulo saíram correndo. A gente não deve ficar aqui. É uma história breve. Mas qual o significado? Onde tudo é igual, não tem nenhuma distinção, discernimento, diferenciação. Você não deve nem ficar no lugar desse. Então, a gente também tem que compreender os vestinavos assim. Tratar de acordo. Tem vestinavos canista de cari, madema de cari, utama de cari. De acordo com os sintomas de cada vestinavos, você tem que tratá-los de acordo. Respeitá-los 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 de acordo. Como entender quem é o Vajnava? Quinto verso do Padre Chamulita. A pessoa que segue os quatro princípios, sabe quais são os quatro princípios? Quais são então? Fala para mim primeiro. Para cantar os santos nomes, são o Vajnava, tem que seguir quatro princípios. Qual? Quais? Dutampanas triânsula. Não deve jogar. Apostar. Tomar bebidas alcoólicas ou nenhum tipo de endoxicação. Se envolver com as mulheres de forma ilegal. Suna significa diva e rimsa. Matar os seres vivos e violência aos seres vivos. Come carne, etc. Então, a pessoa que ainda não aceitou um guru, que não é iniciada, mas canta o santo nome, seguindo os quatro princípios. A pessoa não joga, tipo, dados, várias coisas. A pessoa não bebe, não se intoxica. A pessoa também não se associa legalmente com as mulheres. E também não faz diva e rimsa, não mata nenhum ser vivo. Então, a pessoa segue os quatro princípios, canta os santos nomes, mas não é iniciada ainda. Quando você vê uma pessoa dessa, você tem que, em sua mente, respeitar essa pessoa. Mas, quando a pessoa toma a díxia do guru, você deve prestar pranamo. Qual a definição de um Vashnava? Como você sabe? Como você reconhece um Vashnava ou sabe que alguém é Vashnava? Esse verso define o Vashnava. Grito, Vishna, Dikaku. A pessoa que tomou a díxia de um guru, ou um Vashnava puro. Ou seja, ela tem díxia em Vishnu mantra. Nos mantras de Krishna. E a pessoa faz Vishnu puja. Adora Vishnu. Esses são os Vashnavas. Quem tomou o díxia de um guru, fidedigno, e segue as regras. E faz Vishnu puja, é um Vashnava. Outros são as Vashnavas. Direto. Quando a pessoa toma a díxia do guru. Então, você já tem que prestar, fazer um pranamo para ela. Uma reverência. Mas tem um sukshmavichara, um conceito sutil em relação a isso. A pessoa tomou díxia. Mas, às vezes, a pessoa tem só a díxia formal. Ou seja, não tem o samandagheni, o conhecimento do relacionamento. Então, se a pessoa não tem samandagheni, você só honra ela mentalmente. Ou seja, a pessoa tem díxia, mas essa foi só formal. Ela não tem ainda samandagheni. Então, você honra ela mentalmente. Agora, se a pessoa que não fala de ninguém, que não critica ninguém, que não elogia ninguém. Fica só absurdo no seu próprio bhajan. O que fazer com essa pessoa? Sirva essa pessoa. Então, você sirva ele e tudo mais. E, mais importante também, tente alcançar o bhava dele. Esse mesmo bhava que ele está absurdo fazendo o seu bhajan, tente também ter esse bhava. Então, três tipos de vajnavas. Kanista vajnava, madem vajnava e utam vajnava. E esses três são subdivididos em mais três. Kanista, kanista, kanista madem, kanista utam. Kanista matam, kanista matam, matam. Para o madem, também tem madem, kanista madem, 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 utam. E utam, também, três tipos. Utam, kanista, utam madem e utam utam. Então, esse mahabhagwa, utam utam, como que ele é? Sempre absurdo na lembrança da Ashtakaliya Lila, dos passetempos de Krishna. Absurdo em santos nomes e prema. O verso do Shemad Bhagavata, utam utam mahabhagwa, como que ele se comporta? Só de ouvir o santo nome, ele já começa a dançar e cantar. Sempre se lembrando de passetempos do Senhor. Então, vou precisar sempre se lembrando da Ashtakaliya Lila. Como se lembrando da Ashtakaliya Lila, você explica. Que o primeiro de ano, se lembrando da Ashtakaliya Lila. Se lembrando da Ashtakaliya Lila. Então, comece em Ashtakaliya Lila. Essa meditação é a Ashtakaliya Lila. São os passetempos da madrugada. Desde a meia-noite até o dia inteiro, de noite de novo. Se lembrando sem parada de passetempos de Cristo. Ashtakaliya Lila. A pessoa não sabe, nem está aí para o que está acontecendo nesse mundo. Isso é um utam baguat. E cantando o santo nome, às vezes ele ri, às vezes ele chora, às vezes ele rola no chão. Então, às vezes ele está rindo. Por quê? Porque ele se lembra dos doces passetempos do Senhor. E quando ele se lembra dos passetempos de separação de Krishna, ele começa a chorar. Que nem quando Krishna desaparece da dança da raça e as gopis. Elas vão para a marcha do Djamuna. E começam a cantar com uma doce melodia. Elas chorando, as gopis. Elas glorificam os passetempos de Krishna. E se lembra que ele está desenho. Chorando e chorando. Se lembrando da dedade dourada pela vida. Então, os grupos nesse Virar Havá, nesse momento de separação, estavam provocando Krishna. E também, às vezes, glorificando ele. Então, às vezes, elas estavam em vâmia barba e, às vezes, em dakina barba. Um humor submisso e um humor hostil. Estão absurdas nesse barba? Eles faziam esse Kirtan. Às vezes, com muita humildade, elas pensavam, Ai, ai de mim, ai de mim, que desgraçado. A minha vida foi inútil. Eu não fiz bad, Ana. Não fiz nada. Nem Mahapurubu, eu cantava santo nome e chorava muito. Então, da mesma forma, o Sadaka. Eu cantava santo nome pouco a pouco. Pensa em tudo isso. Então, eu estava falando sobre respeitar os Vestinavas de acordo com o seu nível. Canista, madema, o tamo. Tá, mas um canista não consegue entender. Já o tamo também está sempre absorto em Astakalielila. Todas as instruções são para quem, na verdade? Para qual tipo de Vestinava? As categorias. Desculpa, as instruções todas são para o Madiyama. Então, todas as instruções, na verdade, são para os Madiyama. Porque os canistas não entendem nem nada. E os utamas estão absortos em Cristinalila. Porque os Madiyamas que vão seguir as ordens. Madiyama de casa. Se uma pessoa não segue a regra, é inútil falar para ela. Não é mesmo? Se alguém não vai seguir a sua ordem, aí você falou alguma coisa para ela. Ó, por exemplo, traz um copo de água para mim. Mas se você sabe que a pessoa nem vai vir, não vai vir, não vai trazer nada. O que adianta falar, né? Você fala até duas vezes, mas depois você desiste. Se não tem, pode até acontecer o resultado contrário. Por exemplo, tinha um passarinho? É. Estava fazendo um ninho. Então, tipo de ninho muito bom que nem a água entra. Tipo, é um ninho que até se move com vento, enfim. Mas não cai. E ele bota o ninho dentro. Acho que é o João de Barro, né? E ela até mesmo pega os vagalumes e bota dentro do ninho para ficar iluminado dentro do ninho. Ela nem pega a conta de luz. Tem um tipo de pássaro que faz isso. Pega o vagalume e bota dentro do ninho para iluminar. Já viu? No vento, no... Na chuva. O ninho dela fica maravilhoso dentro. No frio fica quentinho. E no calor fica bem fresquinho dentro desse ninho do João de Barro. E de noite tem já luz também dentro do ninho com esses vagalumes. É pequeno. O pássaro. Então, alguns macacos estavam todos molhados com a chuva. Esse passarinho falou para eles. Vocês são macacos. Banar. Ou seja, quase seres humanos. Nar significa ser humano. Então, na próxima vocês viram um ser humano, né? Então, quase. Vocês não têm inteligência suficiente nem para isso? Façam uma casa. Tá bom. Vocês são renunciados e não querem construir casa. Tá bom. Mas aqui perto tem a casa das pessoas, né? Dos seres humanos. Por que você não fica na marquise, numa varanda? para se proteger da chuva? Por que vocês ficam todos molhados, encharcados na chuva, nesse frio? Pelo menos fica ali embaixo da... Né? Fica embaixo de uma marquise, alguma coisa, para não se molhar. Vocês ficam no frio e encharcados. Então, o passarinho deu instrução para os macacos. os macacos ficaram... Ficaram bravos. Você é um passarinho pequenininho querendo dar ordem para a gente? Os macacos pegaram o ninho do passarinho e jogaram fora. Esses vão de barro e quebraram, assim, digo. Ou seja, essa história significa o quê? Que... A gente não deve dar instrução para pessoas tolas. Porque essa pessoa tola... é primeiro que ela não vai seguir sua instrução. Você não vai ter nenhum benefício em falar alguma coisa para ela. Ela não quer... Dê instrução para quem quer ouvir você. O que você tem a dizer. Aí as duas pessoas vão se beneficiar. Tanto quem ouviu, quanto quem falou. Então, assim... Se a pessoa canta há muito tempo, mas o seu coração não derreteu, com certeza a pessoa não é uma parada. Perdão. Ofensou a santa nome. Ofensou. Por exemplo, uma semente. Você botou a semente na água, ela brotou. Germina. Mas se você não botar depois ela na terra, ela vai secar. Se você botar ela na pedra, também ela vai secar. Então, da mesma forma. Se você criticar santos ou cometer ofensas do tipo, faz uma obstrução à transformação desejada no coração. Se a obstrução for pequena, ordinária, comum, quando você falar o santo nome, vai ser uma nama baça. A parência do santo nome. Mas se a obstrução for muito profunda, no entanto, vai ser uma nama parada. Então, a gente conhece a história de Adjami. Adjami, ele era um pecador. Ele fez muito pecado na vida. Mas ele nunca fez nenhuma veste nova parada. Por isso que a primeira vez que ele falou o nome do seu filho, Narayn, foi Jamanama Bas. assim, todos os pecados dele foram destruídos. E aí, todas as vezes que ele continuou falando Narayn, Narayn, ele sugeriu Sukriti. E aí foi onde ele obteve Sadhu Sangha, que foi quando ele veio a conversa entre Vishnodutas e Jamadutas. E através de Sadhu Sangha, o coração dele mudou. E aí ele se arrependeu dos atos pecaminosos. E aí ele falou, Nossa, eu só chamei o nome do meu filho Narayn, o próprio Senhor Supremo. Mandou seus quatro mensageiros para me proteger. Imagina se eu contasse o santo nome puro do Senhor, que benefício que eu obtei. Estão pensando nisso? Adjami. Foi embora desse local. foi para Haridara. E lá ele começou a cantar esse mesmo santo nome de Narayn. Então ele ficou cantando o santo nome, tomou na água do Ganges. E o coração dele se derreteu. E depois esses mesmos Vishnodutas voltaram. Com uma nave, tipo uma carruagem, botaram o Adjamiro para sentar e foram para a morada do Senhor. Os sintomas externos do coração estão derretidos pelo santo nome. são as lágrimas, arrepio e etc. Mas você não pode dizer que lágrimas e esses sintomas só tem no coração de quem tem prema. Não. Também podem ser vistos no coração de quem está em sofrimento. Por exemplo, o grupo Agoswami, ele diz que alcançalmente as lágrimas, arrepio e etc. são observadas no coração de até mesmo aquelas pessoas que são assim como fingidas. externamente, essas pessoas parecem ter o coração muito macio, mas internamente o coração delas é muito duro. Esses sintomas também podem ser observados naqueles que acreditam que adquiriram sato-teikobavas por tal prática, mesmo sem ter sato-abasa. tais emoções nunca estão conectadas com o Bakhten. Então, porque se você chora, as pessoas vão pensar que ele está em prema. Mas isso não é verdade. Então, se alguém lê, por exemplo, um livro, faz uma leitura do Bakhten, etc., chorando, chorando, muito, todo mundo vai achar que ele é um grande devoto. Você não pode achar que todo mundo está chorando é porque o coração derreteu e a pessoa está com esse fluxo de lágrimas. a pessoa com certeza vai observar os nove sintomas de bava, tal como a tolerância e não desperdiçar tempo numa pessoa afortunada em cujo coração se transformou pelo aparecimento do Harinama puro na língua. Então, os nove sintomas externos, vocês lembram? Girata e bava. Então, essa pessoa que tem isso, ela vai estar também sempre engajada, ocupada em serviço. o Sevon Muko. Então, a pessoa sente essa tolerância no coração. Coração sempre fixo. qualquer coisa e o coração nunca se muda. Está uma pessoa totalmente desapegada, ela não perde tempo também. Mano Chinatá. Mano Chinatá. A pessoa também totalmente desprovida de orgulho. Então, a pessoa que tem irata e bava também tem muito gosto por cantar o santo nome. Então, tem muita... Ficar sempre pensando no Dama Sagrado e com muita reverência, prestando reverência ao Dama toda hora, se lembrando do Dama. Perdão. Então, foram as nove. Apego por Rai... Muito gosto por Rai Katar. Então, se a pessoa tem esses nove sintomas juntos e também chora, aí você entende que esse choro é um sintoma do amor que ele sente por Krishna, entendeu? Mas tem que ter tudo isso junto. Então, a pessoa deve, portanto, compreender que muita tolerância e um apego excepcional ao cantar o santo nome são sintomas de um coração transformado. Então, ou seja, muita tolerância, paciência e muito apego excepcional ao cantar o santo nome. Se uma pessoa comum ou um assim chamado Vaisnava que é, na verdade, invejoso, canta o santo nome por algum tempo, mas o seu coração não irá se derreter. Ele não pode perceber a doçura do santo nome devido às suas ofensas no coração. Os nove sintomas de Bava, começando com Kshanti, a tolerância, podem aparecer que são observados em uma pessoa cujo coração ainda tem a parada, mas, na verdade, o coração dessa pessoa na verdade é duro, como uma pedra. E essa pessoa deve ser, na verdade, repreendida. Ou seja, a pessoa que não tem Bava, está cheia de aparada e está fingindo que tem esses nove sintomas. No entanto, se essa pessoa se associar com os devotos, gradualmente, ele vai passar por Anáfes Anivrite, vai chegar em Nista. como que esse ofensor vai receber misericórdia? Através do santo nome. Então, no entanto, se essa pessoa se associar com os devotos, pouco a pouco, ele vai passar por estado de Anáfes Anivrite e vai chegar em Nista, Ruti e outros estágios. Então, nesse momento, as ofensas que fazem o seu coração ficar duro serão removidas e seu coração vai se derreter. Então, a gente tem que cantar o santo nome. Por receber a misericórdia de Vastinavas e de um Nishkinthana puro, um Mahabhagavata guru e praticar a vida espiritual sobre orientação dele, a pessoa vai ficar livre da influência das ofensas e dos Anártas. Finalmente, a pessoa vai se fixar em Vradyabhava, que é cheia de raça e a pessoa vai alcançar a meta suprema prema. Então, a gente tem que cantar o santo nome dando muita atenção a não cometer as ofensas. e aí a gente tem que cantar Quanto mais você cantar o santo nome mais o seu coração vai se purificar e diretamente Bhakti Devi vai surgir e como saber que Bhakti surgiu? Oh Bhagavan, se alguém tem devoção firme aos seus pés de lótus, facilmente essa pessoa percebe, consegue ver a sua forma linda e atraente. Portanto, a liberação fica diante dessa pessoa com as mãos postas e Dharma, Arata e Kama também esperam por oportunidade de servir essa pessoa. Então, a pessoa que tem devoção por Krishna consegue ver a forma do Senhor e a liberação da Arata e Kama ficam esperando para poder servir essa pessoa de mãos postas. Ficam de mãos postas para servir essa pessoa, porque Bhakti é como uma rainha. Quando uma rainha caminha, quem anda atrás dela? As servas, as servinhas atrás da rainha, atrás, do lado, de um lado da rainha, todo mundo, desculpa, de todos os lados da rainha tem essas rainhas para servirem ela, essas servas que servem a rainha. Então, Bhakti e Mukti estão pedindo para servir Bhakti. Oh, por favor, Bhakti, me usem em serviço, que nem essas servas da rainha. Elas estão esperando assim do lado. Porque se você seguir Bhakti, essas quatro coisas você automaticamente vai conseguir. Que quatro coisas? Dharma, Arta, Kama e Moksha. Dharma, Arta, Kama, até vai. Agora, Mukti também fica... Sim, a própria Mukti Devi, a liberação vai vir com você, para você de mãos postas, a liberação, e vai querer que você bota ela em serviço, ocupa ela em serviço. Veja. Essa liberação, que, por exemplo, os Adwaita Vadas fazem muita austeridade para alcançar isso. E, sei lá, de dedos, ela chega para você fazendo dando a Vata para nós. Essa é a glória de Bhakti Devi, explicada nos Shastas. Ou seja... A gente ora o Senhor, ó Prabhu, por favor, manifeste o Shuddha Bhakti no meu coração. E aí, olha só... Quando alguém tem estudo a Bhakti no coração... Dharma, Artha, Kamamokshas apresentam aos pais de lote do devoto. Prabhu, por favor, me dê algum serviço. O devoto fala assim, eu não quero nada de vocês, vai embora. O santo nome puro se manifesta no coração de uma pessoa quando ela canta com devotos puros. Como cantar o santo nome? Na companhia de devotos puros. Nesse estágio, Bhakti tem o sintoma de prema. Isso se manifesta no coração. O prêmio se manifesta no coração como visão de passatempos. Lilas Purtsis. Bhakti nos traz até o Senhor. Alguém do Plata. Nesse estágio, o prêmio se transformou. Então aqui Gurudeva diz, quando o Prima Bhakti fica firme, automaticamente a forma transcendental de Ashi Krishna aparece no coração do devoto. Apesar do devoto negligenciar Muktideva a liberação, a liberação pessoalmente aparece de mãos postas, orando assim para o devoto, para que o devoto aceite o serviço dela. Dharma, Arta e Kama também esperam pela oportunidade de servir esse devoto e oram por uma oportunidade de serviço. Um Jyotarati Bhakta, um devoto que tem Rati, ele se inclina por Madhuri Arasa e é muito atraído pela forma adolescente de Krishna. Porque os passatempos mais lindos de Krishna no amor conjugal se manifestam na cidade, quando ele é adolescente. Então a pessoa presta reverência de noite, repetidas vezes, perdão. Krishna era Sikha Shekhar. Apesar de ser Bhagavan, ele é como um menino, um rapaz luxurioso comum. Que está atrás das golpes, com as golpes. De noite, Krishna desfruta da companhia girada nos kundas de Vrindavana. Assim, a sua adolescência é bem-sucedida pelos seus passatempos com ela. Com Chimha Teradika. Então, Jyotarati Sada, que é fazendo Bhadina, pouco a pouco. Ele começa a ter o darte dessa forma do Senhor. A deidade transcendental, o Satidananda. Então, ele tem o darte dessa forma. E mergulhe em bem-venturança. Isso é pra Bhadina Nanda, chama Sundar. Ele está sempre fazendo passe-tempos amorosos com as golpes. E mergulhoso com as golpes. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí